Pelo portão do condomínio, a Raiane e a filha Beatrice olham o sonho se tornando cada vez mais distante de ser realizado. O da casa própria. Eu achava até que ia passar o aniversário, o aniversário da minha filha em abril e... Tá cansativo, tá estressante, porque você sonha a vida inteira, né, pela uma casa própria e no final das contas vira esse pesadelo. As duas fazem parte de um grupo de 28 famílias que comprou casas neste condomínio em Anápolis. O empreendimento era para ter sido entregue em outubro do ano passado, mas a previsão dada pela construtora não foi cumprida. Em outubro, que seria a previsão de entrega, eles não conseguiram concluir a obra. Então fizeram a reunião com a gente e deram outra previsão de entrega, o que a gente aceitou tranquilamente, né. Só que aí essa previsão foi se estendendo, foi se estendendo. Em uma das casas, há equipamentos de energia que seriam da Enel para serem instalados no terreno, mas até agora nada. Segundo o Marco, escolhido pelo grupo para ser o síndico do condomínio, é difícil conseguir uma resposta. Quando a gente entra em contato com a Enel, eles pedem protocolo, protocolo de atendimento, protocolo da solicitação do serviço. Porém, a construtora não passou nenhum número de protocolo para a gente e sempre que a gente entra em contato com a construtora, a construtora sempre passa falando que é a Enel que está atrasando o serviço. As casas estão prontas sem os moradores. A situação revolta, até porque a maioria do grupo mora hoje de favor. Hoje, eu estou morando de favor na casa de uma avó minha, porque eu não tenho condição de pagar aluguel na situação que eu me encontro, né. E assim como eu, tem outros moradores também. Alguns também estão morando de favor, porque não tem condição de pagar aluguel. Sem previsão, o sonho de muitos se tornou um pesadelo. O caso deste condomínio em Anápolis, infelizmente, é mais um que entra para as estatísticas. Segundo o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, 95% das obras no Brasil são entregues com atraso. Mas o que fazer diante de uma situação como esta? Este advogado orienta. Procura advogado da sua confiança. Nós temos várias pessoas que estão disponíveis para poder prestar esclarecimento nesse sentido. Tem os PROCONs locais, onde você terá acesso a quais são as suas prerrogativas, quais os seus direitos. O ideal é, antes de fechar negócio, buscar referências sobre o produto. Nessa relação de consumo, é importante que o comprador busque saber quem é que está vendendo. Busque saber como está o histórico dessa empresa no mercado. Não foi barato. A gente tem pessoas aqui que estão pagando parcelas altas e até hoje não foi entregue. A gente vê as casas prontas e não poder morar, não poder usufruir daquilo que a gente lutou para conquistar.